O que me traz a esse plenário, mais uma vez, é um assunto que já tratei aqui outras vezes, mas tem uma novidade, é o Maracanã, é a privatização do Maracanã, um dos maiores símbolos do Rio de Janeiro, sem dúvida alguma o Maracanã representa um dos espaços mais democráticos, não há nenhum carioca que não tenha na sua história e na sua memória algum grande momento no Maracanã, seja de alegria ou tristeza, e nós tivemos agora recentemente o Maracanã privatizado. Eu recentemente vim a essa tribuna falar do estudo de viabilidade técnica, econômica e jurídica para o complexo Maracanã, estudo feito pela IMX, empresa do senhor Ayke Batista. E mostrei que esse estudo, na verdade, não é um estudo, é uma peça quase publicitária de interesses particulares da IMX na privatização do próprio Maracanã. Não por acaso. A mesma empresa que foi contratada para fazer o estudo de viabilidade é a empresa que concorre ao edital e que ganha a privatização do Maracanã. Maracanã. Mas, senhores, esse estudo teve de tudo menos o estudo. Por exemplo, diz aqui que o Maracanã dava prejuízo. Quando sabemos, não é verdade. O Maracanã deu lucro a sua vida inteira. O Maracanã precisava de reformas? Evidente. Mais do que isso. Diz aqui que o entorno do Maracanã, que o Célio de Barros e que o Júlio de Lamari precisavam ser destruídos porque eram ociosos. Não é verdade. É só visitar o Centro Esportivo Célio de Barros e o Parque Aquático Júlio de Lamari que vão ver que eles têm grande valia, grande utilidade. Mas o interesse privado do EIC Batista é construir ali um estacionamento. Então faz um estudo, recebe dinheiro público para isso e apresenta um resultado que não é verdadeiro. Porque não há estudo, não há estatística, não há comprovação, não há pesquisa. Não há nada. E nós pagamos por isso. E diz mais. O Maracanã fala claramente que os clubes vão se beneficiar porque vai haver, isso está escrito, deputado, que vai haver uma mudança no perfil do torcedor e o Maracanã será mais lucrativo. Isso está escrito. Ou seja, o Maracanã vai ficar mais caro, o pobre não vai ao estádio e isso vai ser bom, segundo o EIC Batista, vai ser bom para os clubes porque vão lucrar mais. Ou seja, essa privatização do Maracanã claramente diz que a população pobre não vai mais frequentar o Maracanã. Isso está escrito no documento que nós pagamos para ser feito pela IMX e é a empresa que vai administrar o Maracanã. É inaceitável. Só que eu achei que o mais absurdo estava aí. Por isso falei sobre isso na semana passada. Eis que o canal de televisão ESPN Brasil fez um trabalho extraordinário e eu quero aqui falar o nome dos dois jornalistas, a Gabriela Moreira e o Lúcio de Castro, meu grande amigo Lúcio de Castro. Esses dois jornalistas que são da ESPN e como é bom ter um meio de comunicação independente, como faz diferença ter um canal, ter um meio de comunicação que possa fazer o debate honesto, que possa trazer a pauta verdadeira, que possa ouvir o lado silenciado por outros meios, que possa fazer o questionamento do interesse público. Como é importante ter um veículo de comunicação que tenha independência mínima para garantir o interesse público? É disso que a gente está falando. Nessa matéria recente do Maracanã, feito pelo Lúcio de Castro e pela Gabriela Moreira, tem um dossiê Maracanã que eu sugiro aos companheiros do Tribunal de Justiça que começam a chegar aqui nas galerias, sejam bem-vindos, que entrem no site, entrem no site da ESPN para que possam ver, quem não viu na televisão, entrem no site, deputados, e assistam dossiê Maracanã. Tem um elemento que é fundamental para a gente ter uma ideia de como esse governo do Estado opera, como esse governo do Estado funciona, deputado que é da base do governo, como funciona. Só para ter uma ideia, a obra do Maracanã era tombado, o Maracanã era um bem tombado. Então, para ele sofrer as alterações que sofreu, a obra que sofreu, o Maracanã teria que ser destombado, que teria que ser pela presidência da República, que obviamente não fez, que não quis trazer para ela esse desgaste. Quem é que autorizou a obra? Quem é que autorizou a destruição das marquises, da arquibancada e da cadeira? Foi o superintendente do IPHAN, o Instituto de Patrimônio do Rio de Janeiro, nacional, perdão. O presidente do IPHAN naquele momento, o superintendente, era o senhor Carlos Fernando de Souza Leão Andrade. Ele não é mais, foi substituído. Mas a época do início da obra, foi ele, foi esse senhor que autorizou o governo do Estado, deputado Geraldo Pudim, importante prestar atenção, foi esse superintendente do IPHAN que autorizou que o governo do Estado começasse a fazer a obra no Maracanã. E a obra, assim que o superintendente do IPHAN autorizou, começaram a quebrar o Maracanã inteiro, botaram o Maracanã abaixo, construíram um novo, moderno Maracanã. Pois bem, o próprio conselho do IPHAN está questionando o superintendente, que já foi afastado. Mas sabe o que a ESPN descobriu? E que está aqui nesse dossiê? O superintendente do IPHAN, na verdade, ele era funcionário do governo Cabral. O senhor Carlos Fernando de Souza Leão Andrade, era funcionário da Secretaria de Obras. A mesma secretaria que fez a obra no Maracanã, ele estava cedido ao IPHAN, fingindo independência. Ele autoriza que a Secretaria de Obras, órgão para quem ele trabalhava, fizesse a obra do Maracanã. E é assim que eles agem. É assim que eles agem. E aí faz a obra. Porque depois de destruído, você vai falar o quê? Não, olha, bota de volta porque você não podia fazer. Não vai fazer isso. Então eles contam com a impunidade. Eles contam com o Poder Judiciário. Eles contam com o Poder Judiciário, que é aliado do governo estadual. E o que menos importa nesse momento é o cumprimento da lei. É lamentável, é gravíssimo isso. Detalhe, ele foi afastado. Adivinha onde ele está hoje? Adivinha onde o senhor Carlos Fernando está hoje? No governo do Estado. Ele foi para o IPHAN, autorizou a obra do Maracanã, foi afastado, porque é um escândalo, e volta para o governo do Estado. E tudo bem, deputado. E tudo bem. Não tem problema nenhum. O problema é nosso, porque nós ficamos sem o Maracanã, um dos maiores símbolos que o Maracanã precisava de reforma, precisava. Agora o Maracanã não precisava passar pelo que passou, ao preço que foi, para depois ser entregue para a iniciativa privada. E o mais importante, quem autorizou através do IPHAN era alguém que era funcionário do governo interessado nessa obra. Ou seja, é um jogo de compadres, é um jogo de aliados, é um jogo de sócios. É inacreditável. Eles não perderam completamente o mínimo de vergonha na cara. Não estão mais preocupados com isso. Perderam qualquer pingo de vergonha na cara. O sujeito que liberou a obra no Maracanã é funcionário da Secretaria de Obras. E ele foi entrevistado e disse, não há contradição, não há problemas. O meu parecer lá foi técnico. Ora, bolas, é pior do que chamar a gente de palhaço. Como parece? Então foi independente. Por que não passou o Conselho do IPHAN? E aqui tem a ata. Eu falo aos deputados que quiserem. Aqui tem a ata da reunião do Conselho posterior. A opinião dos conselheiros do IPHAN não é a mesma dos superintendentes. Alguns, inclusive, esculhambam com ele e dizem-se de envergonhados. Como é que esse parecer foi técnico? Não, não foi técnico, seu Carlos Fernando. O seu parecer foi um parecer político. O seu parecer foi um parecer recheado de interesses econômicos, privados, contra o interesse público, sem os trâmites devido ao interesse público. É isso que está em jogo. É muito grave. Essa novela do Maracanã, que ainda tem muito, ainda vai render muito, porque a hora que a população entender que perdeu um dos seus principais espaços de alegria, vai ter repercussão nas ruas. Mas a população ainda está durmente em relação a isso. Mas vai chegar um momento que vai entender. O que está em jogo é o mais absurdo interesse privado sobre o interesse público. Esse episódio do Maracanã, que está longe de encerrar, cada dia a gente descobre uma coisa nova, é vil, é lamentável. O que o superintendente do IPHAN, e nesse momento, honestamente, todo o IPHAN está sob suspeita. Porque como que entra para ser superintendente do IPHAN alguém da Secretaria de Obras cedido, que autoriza os interesses da Secretaria de Obras, do Governo do Estado do Sr. Aik Batista e companhia, e da Sônia Odebrecht, para fazer a obra no Maracanã, e depois ele sai? Senhor presidente, meu tempo esgotou. Esses questionamentos certamente não esgotam debaixo do Maracanã. Eles apenas iniciam. Parabéns à ESPN, parabéns ao amigo Lúcio de Castro e à Gabriela Moreira, pela independência e pela corajosa matéria de interesse público. Coisa que faltou ao IPHAN, coisa que faltou ao Governo do Estado. Obrigado.